Galera, você quer ter um macon de Xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camisetas, poder, luxo? Falo com meu parceiro NuneMods, pôr o chão quando atende na discussão do vídeo. Chama na cara top, Xbox da antiga geração, beleza? Ative o Manacão Gamer, tamo junto rapaziada. Fala rapazes do Youtube, beleza? Era isso, estamos mais um vídeo do canal Marcão Gamer. Rapaziada, no vídeo de hoje vou estar mostrando pra vocês a segunda parte dos carros mod do que tem na conta de sorteio, ok? Olha de sorteio muito top para o Xbox One, poder ser transferida para a nova geração, beleza? Então acompanha o vídeo aí, você que quer ver o que tem na conta, hoje vou mostrar. A conta é level 920, ok? A conta é level 920, conta topzera, chega demais rapaziada, com vários trajes mod, ok? Conta com corredinha, vários trajes mod, carros mod, coleções, conta top demais galerinha, motos mod. E também rapaziada, a conta vai contar também com uma grana de 7 bilhões rapaziada, uma quantia de 7 bilhões na conta, ok? E mais deluxo para vender, então você tem na conta 7 bilhões, mais um monte deluxo para vender. Vamos lá rapaziada, primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui na sessão. Vou mostrar pra vocês aqui ó, as motos mod que também vão pra conta rapaziada. Tem essa mancha aqui ó, moto linda demais, full mod, esse quadriciclo aqui. Várias motos mod rapaziada, tem motos mod também, não é só carros. Tem com dois mod, na tartã azul, em com dois topzera. Tem uma moça que tá aí bonitona ó, na estampa monograma dourada, ok? Tem uma nessa moto do Halloween, é Sanctus, full mod. E essa moto aqui rapaziada, essa moto aqui no motoclube, modzera também, topzera demais rapaziada. Galerinha, galerinha agora vamos pra outra garagem, pra gente estar continuando, dando continuidade, o que tem na conta, ok? Partindo pra sua garagem então, e quando tiver outra garagem eu volto com vocês, bora lá rapaziada. Rapaziada, aqui no complexo agora, vou mostrar pra vocês, o que temos no complexo rapaziada assim. Temos veículos mod também no complexo, veículos especiais, anti-tumulto, Chernobog, thruster, veículos normais. Aqui a thruster rapaziada ó, full mod, na estampa galáxia, muito topzera rapaziada, conta topzera, tem uma canjada também. Rapaziada ó, o nosso anti-tumulto galerinha. Anti-tumulto full mod, com plakianton, roda puro white, core mod, estampa galáxia, vidro verde. Anti-tumulto bonitão rapaziada, você que gosta de estampa galáxia ó, já vai levar um anti-tumulto pra conta já. Então bem rapaziada, temos deluxo aqui também ó, hoje pra vender. Temos mais uns carro mod aqui, um stalker xl, estampa dólar. Temos um rebooter, também aqui na conta. F1, estampa dólar, vidro verde, core mod, tudo mod rapaziada. Esse rebooter é raro tá rapaziada. Temos também um chornobog com roda puro white, na estampa galáxia, igualzinho o anti-tumulto rapaziada. Assim, a criatura rapaziada, vamos ter uma esnavan, esnavan monte rapaziada. Esnavan com roda F1, core mod, um jipim com cor mod, roda F1 também. Temos um canjada e sapagoraná, roda puro white, todo um monte rapaziada. Então bem, vamos ter mais dois deluxo rapaziada, sim. Vamos ter mais dois deluxo pra conta também, ok? Pronto rapaziada, aqui na boate, agora rapaziada ó, aqui na boate, o que vamos ter de mod? Aqui na boate turma, vamos ter os veículos especiais da boate mod, Speedo, é, powder e mule personalizado mod rapaziada. Se os três veículos estão mod, só o mule que tá com a cor de brand, mas a mesma estampa rapaziada. Mesma estampa, mesma coisa. Aqui na B2 rapaziada ó, na B2 aqui, vamos ter também veículos mod ó. Temos o Dune mod, temos vários veículos mod rapaziada na conta. A conta está recheada de veículos mod. Então não perca tempo e participe do sorteio, e pra você seja um ganhador dessa conta maravilhosa. Quem ganha essa conta aqui rapaziada? Vai estar de bônus GTA, conta bilionária, com veículos mod, trajes mod, conta zika de uma galerinha, conta muito top mesmo. É rapaziada, temos Dune mod, temos Vect mod, roda original, core mod. A conta está muito linda rapaziada. Temos dois Dune mod, é, Tartan azul, F1, Temos veículos, todos veículos que vocês quiserem rapaziada. Ah, estampa dólar, todos veículos que você quiser galerinha. Poder se transferir também para a nova geração tá rapaziada. Esta conta aqui também passa para a nova geração, beleza? Bem aqui agora rapaziada, vou mostrar o terceiro andar da boate pra vocês, que também está recheado de veículos mod rapaziada. Sim, só veículos topzera, só veículos diferentes, só os top rapaziada. Que nem eu falei no primeiro vídeo rapaziada. Tem carros do Clayton, carros meus, carros dos criadores também. Tem carros do que tem jeito aqui galerinha. Todos veículos mod, tem esse, 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 esse carro que sou seu nome muito lindo mesmo, gostei demais dos carros, esse carrinho que talvez venha para a minha conta. Vamos lá rapaziada, tem esse, tem vários carros mod ó. Tem o Fusquetão do Clay aqui, o Fusquetão do Clay. Tem os carros também ó. Galerinha, participe do sorteio aí, conta recheado com veículos mod, trajes mod, dinheiro mod, level alto, tudo desbloqueado, já está rapaziada. Você pode fazer o que você quiser na conta, depois que você ganhou a conta, teve acesso na conta, a conta é sua rapaziada, você não vai, você não vai dividir com ninguém, a conta é sua, você pode fazer o que você quiser, pode pegar carro, transmitir para a nova geração, deixar na antiga geração mesmo, você que vai escolher, o que rapaziada? Galerinha, viu tudo o que está na boate aqui? Agora Arthur, vamos partir para a nossa última, para, perdão rapaziada, não a última garagem, vamos partir lá na Pet House. Aqui na Pet House, galerinha, o que vamos ter aqui? Calma bem rapaziada, recheado de carros mod. Vamos ter aqui ó, um, mais um de luxo, para vender, um, outro carrinho bonitão aqui, um, um, perdão rapaziada, Deseract, um Fuscão do Clay, que também é outro Fuscão do Clay, Fuscão por White, Hellfire do Clay também, tem rapaziada, tem Hellfire também, veículo você quiser rapaziada, tem Palear, modzão, bonitão, tem vários veículos mod rapaziada, veículos mod, tudo quanto é jeito, veículos diferentes, full mod, veículos, rapaziada ó, Vect, eu sei que muita gente gosta de ficar Vect aí, Fúria, Core Mod, e também temos um, eu não lembro, eu não lembro o nome desse carro rapaziada, sim, não lembro o nome desse carro aí, perfeito, apesar de vir a Pente House aqui, vamos partir para a nossa outra garagem, aqui na RedoWare rapaziada, o que vamos ter aqui turma, então bem galerinha, recheado de carros mod, vários veículos mod na conta, entre os garais que você for aqui, no personagem, você vai encontrar veículos mod, rapaziada, tem garagem que você vai entrar, que não vai ter veículos mod, além de ter veículos mod, vai ter veículos na conta rapaziada, tem duas ou três garagens aqui, se eu não me engano, que tá cheio de veículos, então bem rapaziada, já vai vir com o caminhão da arena mod, ok, os três caminhões da arena já vai estar mod, para você não precisar pegar do amigo, ou ter aquele procedimento todo, de fazer o caminhão da arena mod, ok, quando sai emerg, já veio mod pra vocês, beleza, primeiro andar aqui, vamos entrar no primeiro andar aqui, do sub-store nível 1, veja que você está continuando, vendo o que tem na conta, aqui na B1 da arena rapaziada, na B1 da arena, também temos veículos mod, rapaziada, como eu falei pra vocês, a conta está top demais, turma, quem deu essa conta pra gente, foi o meu parceiro Nick, valeu Nick pela conta, sorteio C Monstro Garoto, C Zico demais, aí rapaziada, também temos qualquer T10, full mod, contra o circuit gold, de core mod, roda por white, mas tem esse carro, que eu não lembro o nome dele, esqueci o nome do Kabuki, temos o Steffler, carros topzera rapaziada, não participe aí, rebeza a botão de like já, estou refazendo o vídeo, para vocês rapaziada, porque no primeiro vídeo, eu não mostrei tudo, tudo que tinha na conta, agora é para finalizar mesmo, aí rapaziada, mais um caminhão da arena mod, no segundo andar, ok, mais um caminhão da arena mod, full mod, caminhão que está bonito demais rapaziada, está muito bonito esse caminhão aqui, já vai também rapaziada, ele não, ele não vai sair, tudo que vocês estão vendo aqui, eu vou mandar para vocês na conta, tudo que você está vendo aqui, vai chegar, vai chegar na conta, para o ganhador ganhar a conta, ok, o jeito que eu vou contar aqui, vai chegar para vocês, beleza, viu aqui tudo aqui, vamos para o nosso último andar da arena, aqui ó, subsolo nível 2, turma, aqui na, AP2 da arena, temos também ó, XA21, full mod, temos esse, date aqui ó, na DLC, full mod também, contra o secret gold, 2 tons, roda azul, falacrion, vidro cristal, topzira rapaziada, temos também, esse é LED retro aqui ó, personalizado já, temos esse, futu GTX aqui, esse futu que saiu, é, recentemente, GTX, full mod também, temos também rapaziada, esse capo, eu me apaixonei, esse corcinha aqui, contra o secret gold, roda secret gold, core mod, vidro, vidro verde, placa, placa youngton, temos também, trax, com core mod, roda por white, trans, gold, vidro cristal, então, Petro, vamos ter esse daqui ó, esse coquete aqui ó, core mod, roda, roda por black, eu acho, returner por white, roda por roxa, temos, temos esse carro da arena também, esse carro da arena, full mod também tá rapaziada, temos esse remus, 100% mod também, a turma, muito topzera, e esse rapaziada, a arena já tá cheia, a arena tá cheia de carros mod pra vocês, ok, a arena já era, partiu pra próxima garagem rapaziada, partiu a agência agora, aqui na agência rapaziada, aqui é a última garagem rapaziada, aqui é a última garagem, onde a gente vai finalizar, aqui no primeiro andar, temos esse fusqueta aqui, da BN já, full mod, azulzão, com o RTF1 azul, top demais rapaziada, vamos descer aqui embaixo então ó, vamos lá, chegando aqui embaixo rapaziada, temos aqui ó, esse x80, mais um deluxe pra vocês, Camaro do Clay, temos esse também ó, esse turismo aqui rapaziada, eu acho que é turismo, não sei o nome de cá, temos essa cara cara aqui, full mod, temos o jipão, jipão da F-Rode, lá na parte do Clay, temos também um Wagner, Wagner não, acho que é rapaziada, temos esse 10F, e esse, cruz e velho, cruz e velho rapaziada, full mod também, todos os veículos topzinhos rapaziada, top demais, aqui embaixo, temos mais um Vector, modzão, essa é a Fórmula 1, é, o mod ali, e temos também um, meia lagarta na galáxia, na galáxia rapaziada, temos também, aquele bugzinho, temos um Impaler, temos mais um Deluxo, ali na frente rapaziada, temos um Deluxo, aqui na frente, e para finalizar, temos um, um Nero, mod também rapaziada, carinha, então é isso turma, se você gostou do vídeo, arrependa, para pedir like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, e ative o sininho, sininho de notificações, é só fechar rapaziada, carinha, você quer participar, desse sorteio, dessa conta, link, vou deixar o link, no primeiro comentário fixado, do primeiro vídeo, e também rapaziada, vou deixar as regras, do sorteio, no primeiro comentário fixado, beleza, para você não perder, nenhuma regra, e fazer tudo certinho, beleza, ali, também vamos, vamos ter live no dia, e todo mundo, o ganhador, que vai ganhar a conta, ganhou a conta, tem que estar na live rapaziada, por exemplo, se você ganhou a, a conta, e não estiver na live, você vai perder a conta, e eu vou sortear novamente, beleza, então presta atenção, aí no dia da live, esteja presente na live, que se você ganhar, a conta, não estiver na live, vou refazer o sorteio, e a pessoa vai perder a conta, ok, então é isso turma, até o próximo vídeo, muito obrigado, muito obrigado, você que assistiu o vídeo, até aqui, tamo junto rapaziada, tchau tchau, falou,